Salve rapaziada, começando aqui mais um vídeo mano E pessoal, no vídeo de hoje aí velho Eu quero falar alguma coisa pra vocês Algumas coisas né, alguma Algumas coisas pra vocês aí Com relação ao que você tá lendo no título aí mesmo A vida de quem paga aluguel Mais ou menos isso que o título vai ser Não sei como é que vai ser Mas vamos lá, vou explicar pra vocês Antes de mais nada Eu vou pedir pra vocês mano, no início de tudo Deixa o like mano, por favor No início do vídeo Pro YouTube também entender que você tá gostando Do meus tipos de conteúdo mano Eu peço pra vocês, por favor mano De coração, deixa o like mano Já clicou no vídeo, já deixa o like Certo? Porque muita gente também reclama Falando que o YouTube não notifica É porque muita gente assiste, é inscrito no canal Assiste Não todos que eu posto De vez em quando um ou outro que o YouTube recomenda Mas As vezes perde o vídeo Porque não tá deixando o like mano Essa é a função que o YouTube Funciona É pra isso que tem esse botãozinho do like Ô mano, se você também não gostou do vídeo Deixa o dislike mano Não tem problema Entendeu? Isso é uma avaliação que você tá dando Se você não deixa avaliação nenhuma O YouTube vai entender que você não quer assistir mais meus vídeos Entendeu? Então vamos lá Qual que é o intuito desse vídeo que eu tô fazendo agora Pra vocês verem Pra quem não sabe mano É Eu moro na casa que a gente não é nossa Certo? A gente paga aluguel São eu, meu irmão Minha namorada mora comigo aqui Meu padrasto E minha mãe né Não sei se foi minha mãe São cinco pessoas Certo? E todo mundo tem as suas obrigações Dentro de casa mano Certo? Todo mundo ajuda em casa Eu particularmente Eu dou 350 aqui em casa Minha namorada dá 350 O meu irmão 350 O meu padrasto 350 E minha mãe dá um pouco a mais Porque minha mãe tem título de alimentação Certo? Eu tenho o vale de alimentação Que vem no valor aí de uns 330 Se eu não me engano Eu acho que é isso mesmo E qual que é a função de cada um aqui em casa? Cada um dá 170 reais do aluguel Certo? E o que passou dali É pra as despesas de casa Pra comprar carne É Comprar Verdura Essas coisas Pra gente não faltar nada Quem olha assim Fala Daniel Eu tô uma CB600EF Eu tô uma Ronit Mas mano Não é bem assim Sonho É sonho Certo? Cada um realiza o sonho que quiser Mano Ah tem gente que tem sonho de ter uma casa Ah tem gente que tem sonho de ter um carro Só que o primeiro sonho que eu falei De ter uma casa Não é fácil A gente sabe o país que a gente vive Certo? Todo mundo sabe o país que a gente vive Mano Tudo é difícil Até pra você ter uma Uma Fan 160 Uma motinha pequena Pra você ter um carro pequeno usado É difícil Mano É complicado O dinheiro Hoje em dia é difícil Muita gente aí ó Tem família Tem filho Não consegue ter uma coisa A pessoa tem vontade de ter as coisas Mas não consegue Pelo fato de O salário mano Que o Brasil fornece pra gente Um salário mínimo Não é bom mano Tem gente que eu conheço Era uma líder de célula minha aí Na igreja que eu ia Mano Ela é formada Em Engenharia 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 civil Se não me engano é isso mesmo É Engenharia civil mano Mano Ela tá trabalhando no supermercado mano Ela é caixa Cês tão entendendo Ela trabalhou um ano Na função dela Não acha mano né Hoje em dia As condições no Brasil Tá foda Tá difícil E Eu Bato no peito Com todo orgulho Do mundo E falo pra todos vocês Eu não tenho vergonha De abrir a boca E falar com ninguém Que eu moro de aluguel Eu moro de aluguel mano Vou esconder isso de ninguém não Não é porque eu tenho as 600 Que eu vou ficar Me sentindo Com o nariz em pela em cima Jamais mano Eu sou o que eu sou Eu sou esse cara Que vocês tão vendo aqui ó Esse cara é simples Certo Pagamos aluguel mesmo Um dia nós Vai ter essa casa Em nome de Jesus Juntando todo mundo Aqui em casa Nós vamos ter O que é nosso próprio Entendeu Cada um vai ajudar Da forma que der Mas infelizmente A gente mora de aluguel E por que que eu Intuito desse vídeo Que eu tô falando Pra falar sobre sonho Sonho O que muita gente Hoje em dia tem Você que tá assistindo Você tem um sonho De alguma coisa Eu tenho certeza mano E hoje eu vou explicar Pra vocês Se você Trabalha Sua família toda Trabalhando Onde é que você mora Mano Corre atrás Corre atrás Não desiste nunca De nenhum sonho Que vocês tem Porque tudo É possível Independente do que você Passa É possível Certo A câmera tá até descarregando Aqui Se acabar Eu continuo o vídeo Em outra parte Mas vou tentar falar O máximo que der aqui Rapaziada Vocês tem que acreditar Em vocês mano E mais ninguém Deixa criticar Falando que você Não vai conseguir Aqueles que falam isso Deixa de lado Ignoram Mas mano Vocês conseguem Confia em mim mano E confia em vocês Que tudo vai dar certo Eu tenho certeza mano Eu tô falando isso É um vídeo mais motivacional E pra mostrar pra vocês Que eu não tenho Aquilo tudo Minha moto Eu pago a prestação dela Pra me quitar Minha moto Falta 10 Ou 12 mil Mas eu não tenho Esse dinheiro mano Se eu tivesse esse dinheiro Minha mão Hoje 10 mil Eu não daria na moto Eu continuaria trabalhando E continuaria pagando As prestações dela No que desse Entendeu Esses 10 mil Eu juntaria mais um pouco E dava pra gente Comprar uma casa Igual minha mãe vai aposentar Daqui um tempo Certo Aí eu juntaria Com todo mundo aí E compraria na casa Por que que eu vou comprar Uma Fã 150 Mano Pelo fato dos gastos Certo Quem não viu Quem acompanhou meu canal Que sabe Que há um pouco tempo atrás Eu tava com uma Titan 150 Uma Tifã Que no documento dela Eu tava fã Mas ela tava com a roupa da Titan Mano Essa moto Você é louco Que moto Eu gastei 50 reais Num mês De gasolina Indo trabalhar Fazendo as corriguetudas E ainda tinha 3 pilinhas De gasolina No tanque Que dava pra usar ainda Tinha na média Uns 6 litros 6, 7 litros Parece Mas eu acho que era Mais ou menos Essa média 6, 5 litros Eu preciso de uma moto dessa E final do ano agora Se Deus quiser Eu vou comprar uma Eu tô trabalhando pra isso Eu tô abrindo mão De muita coisa Pra realizar isso Pra vir novas coisas Lá na frente E vocês vão entender Vocês vão entender Aguarda Aguarda ano que vem Que vocês vão ver As novidades que vão vir E eu vou mostrar pra vocês Coisa pessoal da minha vida Que eu vou ter o maior prazer do mundo A maior alegria De compartilhar isso com vocês Então mano Se você é novo Se inscreve Se inscreve mesmo E mano Fica atento ao meu canal Que tudo que acontecer comigo Na minha vida Eu vou mostrar pra vocês Demorou? E rapaziada O título do vídeo É isso aí mesmo É bem forte Pra poder mostrar pra vocês Que tudo é possível Certo? Nada é impossível Pra ninguém Tudo que vocês fizerem Vou mostrar pra vocês Um pouco do que eu faço Eu chego em casa Deixa eu tirar essa bagunça aqui Chego em casa Edito meus vídeos Tomo um café Com tanta luta E perseverança Eu adquirei esse capacete novo Eu investi as viseiras Viu rapaziada Que é porque Eu tô trazendo uns vídeos Mais Andando na noite E aí Com a motoca na rua Então eu tô Reservando agora Ah, vamos lá Esqueci de falar Revezando Essa palavra Revezando Certo? Então mano Essa é a realidade Não tem que ficar escondendo Não Tem muita gente aí Que Não tem o que fala E fica se sentindo melhor Cara Não precisa disso Você tem que ser o que você é Mostra o que você é Entendeu? Não é vergonha pra ninguém Vergonha É você matar E roubar E não conseguir carregar O que você roubou Isso que é vergonha Pra pessoa Mano Tem gente aí Que trabalha Catando papelão Mano É digno Tá ligado? Aquilo ali é digno O cara não tá fazendo nada de errado Certo? Se Se alguém julga Alguém que cata papelão Qualquer do tipo Cara Você tá precisando De alguém Cuidar de você Entendeu? Tem muita gente Que eu vejo aí Na internet Principalmente no facebook Hoje em dia Eu nem uso mais facebook Pra vocês terem noção Eu poderia colocar aqui Na descrição do vídeo Mas eu não uso Entendeu? Tá lá No ar Eu não uso Pelo fato Que muita gente No facebook Principalmente no facebook Mano Muita gente Paga de uma coisa Que não é Certo? Igual num vídeo Uma vez eu falei Sonho é sonho Eu não tô aqui Pra criticar o sonho De ninguém Mas tem muita gente Que tem condição De ter um bem Que vai beneficiar A pessoa Certo? Vamos supor Um carro Tem que ter um carro ali Ah o cara não tem um emprego Beleza O cara tinha um dinheiro Pra comprar o carro Mas o cara não comprou o carro Porque o cara Prefereu gastar Em festinha Prefereu gastar Em Em O que eu posso falar No show Né? Esse show Que você vê Cantor famoso Que é caro pra caralho E comprando iPhone 5 Comprando aqueles relógios Smartwatch Da Apple Isso aqui ó É Paraguai mano Já até quebrou Paguei 50 conto Nesse relógio Mano Tá vendo? Eu sou o simples Do simples mano Eu não preciso Ter aquelas coisas De 4 mil reais Pra falar Ah eu sou melhor Do que os outros Não preciso disso mano Aqui pra vocês verem Olha o tênis Que eu uso Isso aí mano É pra trabalhar Os outros Devem olhar na rua Sem falar Não o cara Tá andando a 600 Mal dentro do cara Mano Não preciso de me achar Melhor do que ninguém Cara Eu não preciso disso E nunca Vou precisar Certo? Guarda isso com vocês Que eu tô falando Hoje mano A realidade Certo mano E rapaziada De coração mesmo Eu agradeço Cada um de vocês Mano Cada um de vocês Que me acompanham Que gostam De todos meus vídeos Certo? Eu fico feliz Mano Demais Não tem o que dizer Com relação a isso Que vocês Nossa mano Vocês são demais Na moral Eu só tenho que falar isso E mano Se vocês Sempre que assistem Meu vídeo Sempre que eu assisto Meu vídeo Mano Mano Vocês podem ter certeza Que um dia Eu ainda vou mostrar Pra vocês Que eu ainda vou conseguir Dar uma casa Pra minha mãe Esse é um sonho Que eu tenho Sério mesmo Eu vejo vários Youtubers Comprar carro Casa Só trincar Camaro Esses bagulhos Loucos assim mano Trincar Trincar Que custa mais de 130 mil Mano Eu com 130 mil Na mão hoje Eu consigo dar um apartamento Pra minha mãe Tá ligado? Pra ela morar mano Pra ela viver bem Pra a gente não ficar Precisa mais De ficar pagando aluguel Então mano O vídeo foi esse É uma mensagem Que eu tô passando Pra vocês aqui Certo? Espero que vocês gostaram De verdade desse vídeo Se você gostou Deixa o like Aí abaixo Se você gostou Se você é novo Se inscreve mano Seja muito bem vindo ao canal E mano Até o próximo vídeo E muito obrigado Se você quer comprar Até aqui o final Se você quer comprar Até aqui o final Comenta aí Cabe enrolado Cabe enrolado Que eu acabei dele aqui Da carteira aqui ó Da carteira que eu comprei ó Pague 10 real Comenta aí ó Cabe enrolado mano E é isso aí rapaziada Até o próximo vídeo Valeu É nóis E fui E aí 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 E aí